Presidente, queria reforçar as palavras do nosso colega Rasmá. Nós tivemos aqui um dia o grupo representando os perantes, justamente falando sobre essa questão. Inclusive, o colega Rasmá tem uma informação, mas não é, não é, junto ao senhor, confesso, e vou procurar que até mesmo o espaço da nossa feira já foi dirigido na feira de outra cidade. Inclusive, o Chico Gustavo, responsável do setor, ele falou pra mim que ele ia realmente aderir a sensibilidade de crescer. E além dessa questão da invasão de ônibus que veio antes da cidade, a gente precisa também evitar a qualidade de trabalho para essas pessoas. A nossa feira, ela está realmente tomada no estágio crítico, principalmente quando jogo, naquela cobertura, todos os sábados, eu tomava na feira, todos os sábados. Eu tomava na feira sempre quando sabia. E tenho recebido das inovações, principalmente aqui no pessoal do Casparinhas, que aquela pica, ela foi feita na época, no momento em que a gente não lembra, que era velha louco. E a gente já precisa solicitar que seja feita a reforma. Já tem as indicações aí, mas eu vejo que a gente tem que ter mais, fazer até esse erro de nós, de exemplo, para a gente podermos ser, na forma de água, não é só lá, para realmente vir a criar essa situação aí. Quando as solicitações, a gente sempre falou dos secretários, eu hoje estou em pé de morada, na verdade, hoje eu não vou dizer, eu nunca tinha isso ali, porque desde o dia 11 de fevereiro desse ano, eu fiz nossa solicitação à Secretaria de Sábado de Educação, era uma Secretaria de Educação, e eu nunca fui atendido pelas solicitações, e há menos dados. Uma pessoa de Bahia era professora da UFU, e de uma vez que alguém me avisei, ela vede que apresente um projeto para colaborar com a educação que eu provo. E há pessoas que são assinados de Bahia, que apresentou um projeto para que a UFU ajudasse o Bahia da plataforma da educação. E a UFU foi pegada. Além da Secretaria de Procurso de Consenso da UFU, e tem uma oficina, eu vou representar, eu vou representar, eu consigo deparar com o Prefeito, a mais perfeitação da UFU, que é essa colaboração da UFU com a nossa educação, que foi desde o dia 11 de fevereiro. E até hoje eu tenho vergonha da pessoa que são inscritos. Porque eu não tinha os dados enviados pela Secretaria da Verde. A única coisa que eles fizeram é que eu mandava ao ofício, que todos os dados eu conseguisse. Eu conseguia ir no diário oficial. E eu não acendei, porque, aqueles dados eu não conseguia construir o diário oficial. E era uma coisa assim. E depois não sei se era uma cópia muito legal a vocês. Quando a UFU falou da licença do Prefeito, o nome do Instituto da UFU, meu pai também, que tinha uma vontade de trabalhar na vida, como se foi na dona, lá no período de 97, ainda era criança. Mas a presença que eu quis dizer é que o Prefeito tem que estar todos os dias no gabinete. Mas quando ele é solicitado, a gente tem acesso. Inclusive, eu ouvi essa semana de uma pessoa que é responsável por ser, não é de um estadio, que ele falou, fica triste. Porque, às vezes, nós falamos do Prefeito de terceiros. As pessoas que são óbitos e não funcionaram do município, que não conseguem falar mais fácil que através dele. É essa questão que eu falo da presença do Prefeito, para que a gente tenha acessibilidade. Então, quando eu estou aparecendo várias informações, quando eu vejo algo que não consigo resolver, eu envio e me visualizamos lá, mas, por exemplo, ele envio e tem um caralho, e um cidadão de sua cultura. Agora, um dia, esse corpo, quando a gente não fala, cada um tem suas ideias administrativas, seu jeito de ser politicamente. Então, foi essa questão que eu falei. Eu quero convidar vocês aqui. Isso é muito bom. Pensar em buscar recursos para uma cidade importante. Mas o que a gente falou, é que você possa solicitar e seja escondido. Assim como aconteceu aqui com uma esposa, quando foi solicitada, veio a nossa casa. Então, muito obrigado. Me agradeço mais uma vez a minha oportunidade. E agradeço a vocês.